Quando você pensa em meio ambiente, o que você pensa? Gente abraçando árvore, bichinhos fofinhos, protestos contra a caça de baleias. Bom, isso também tem a ver com o meio ambiente, mas não é só isso. Esse tema é tão complexo e tem tantas implicações que muitas das vezes a gente nem se dá conta. Por isso, nesse vídeo, a gente fala com uma galera que entende muito desse assunto e tem lutado contra a degradação ambiental e o aquecimento global. Vamos entender o que tudo isso significa? Mudou-se o climático é uma palavra chata pra caramba, né, velho? Quando eu comecei a trabalhar com essa coisa muito louca assim, eu era muito criança, eu tinha 11 anos. Em uma aula de geografia, minha professora falou Os gases de efeito estufa em excesso lançados na atmosfera fazem mal pro meio ambiente. E eu falei, rapaz, se essas porra desses gases faz mal pro meio ambiente, faz mal pra gente também. Mas ao mesmo tempo não existia uma consciência coletiva sobre o que realmente é essa mudança do clima. O planeta em si, ele já ficou muito frio e muito quente. Isso vai acontecer naturalmente. O que se fala tanto nas discussões de nossas climáticas é a intensidade dessa mudança. O quanto nós, seres humanos, estamos interferindo no sistema natural do clima e como nós podemos nos adaptar a essa mudança tão brusca e tão rápida. No meu bairro, desde quando eu era criança, chovia e alagava e sempre foi um trauma na minha vida, ainda é. Então sempre veio cedo essa questão da conscientização do que eu faço com o meu lixo. Então eu fui adotando, acho que até inconscientemente, sem saber da importância disso, desde quando eu era criança, a intenção de não jogar lixo na rua. Essa discussão é uma das discussões que a gente mais conversa o tempo todo, né? O que é que eu posso fazer e tal, blá, blá, blá. A primeira coisa é se perceber dentro de um sistema que é totalmente insustentável. Infelizmente, nós vivemos um sistema agroalimentar que produz exclusão, produz um desequilíbrio ambiental, fruto da forma de produção extensiva em monoculturas, em produção em áreas que deveriam ser preservadas ou de garantia a um meio ambiente saudável. Cerca de 10 corporações comandam todo o setor agroalimentar. E essa é a parte primeira da discussão política do alimento. O quanto o Estado fica a serviço dos interesses do capital, dos interesses das grandes empresas. Quando a gente perde o controle daquilo que a gente produz, a gente não sabe mais o que a gente consome. A população fica sem saber se ela vai ter riscos em consumir aquele produto. E nós também temos esse aspecto do agronegócio, do uso intensivo de venenos, o agrotóxico, podemos falar claramente, são venenos, que impactam, desde a saúde de quem consome esses alimentos, algo que é descontrolado, que é a contaminação do solo e das águas por uso desse agrotóxico. Pô, caramba, a minha mãe plantava já. A minha avó também. Por que eu parei? Parei pra comprar? Eu parei pra consumir? Eu parei de fazer aquilo tudo que meus ancestrais já faziam pra virar um mero consumidor? Aos poucos vai nascendo aí uma semente na cabeça de cada um, de criticar, de questionar essas injustiças que tem relacionado ao alimento. Quando a gente fala da agricultura familiar, quando a gente fala de práticas sustentáveis, é resgatar esse domínio de uma relação mais solidária, mais cuidadosa com o solo, com a água, com o ambiente, com os animais, e criando outro patamar de desenvolvimento, outra lógica de desenvolvimento, que é mais inclusivo e mais participativo. Muita gente não se questiona os processos de coisas muito simples. Desde o alimento que chega no nosso prato, até a roupa que a gente veste, tudo isso gasta muito recurso natural. A gente, a gente que, assim, é da cidade, a gente perde essa relação. A gente comendo carne, por exemplo, a gente não tem o conhecimento do impacto que isso tem, que isso gera no meio ambiente. A cada quilo de carne que a gente come, a gente desmata dois campos de futebol. E desmatamento é um dos principais fatores de mudanças climáticas, porque as árvores estão ali absorvendo o CO2 da atmosfera, e quanto mais a gente desmata a árvore, mais a gente fica sem os absorvidores do CO2. A galera pensa, tipo, na floresta, no meio ambiente, na sustentabilidade, pessoas felizes curtindo na floresta, sabe? É verdade. E falando da sustentabilidade em terceira pessoa, sabe? A sustentabilidade que está fora de mim e fora da minha vida. É verdade. Em vez de colocar em primeira pessoa, sabe? E também desromatizar no sentido também de... Não é um processo fácil, não é um processo legal, porque a gente já está naturalizado, inclusive, em outra vivência. Se a gente reduzir, pelo menos um pouco, o consumo, sei lá, ah, não vou comer carne de segunda-feira, isso já tem um grande impacto, né? Se a gente começar a se conscientizar, assim, nesse ponto de vista. Essas são mudanças a nível individual, que é de mudança de comportamento. E uma outra solução, que é uma solução mais macro, que está ligada à estrutura política, é você, enquanto sociedade civil, enquanto agente de mudança, se juntar com o seu colega e começar a questionar as estruturas. Desde uma campanha na internet, até uma marcha de rua, até fazer uma ação com o tomador de decisão. Por exemplo, em 2015, a gente fez... A gente entregou um troféu cara de pau para a ministra do meio ambiente, que na época era Isabela Teixeira, né? Porque ela estava lá em Paris, toda pomposa, assinando um termo de compromisso para acabar com o desmatamento ilegal zero em 2030. Aí a gente... Rapaz, se é ilegal, não devia estar nem acontecendo. Por que ela está assinando um termo para acabar com a ilegalidade? Aí a gente pensou, na hora, assim, o que a gente pode fazer, sei lá, para pautar a mídia? A gente entregou o troféu cara de pau para ela. Era tipo um toquinho de árvore desmatada. E aí a gente entregou, ela pegou. E aquilo gerou um alvoroço. São formas engraçadas e divertidas de você fazer algo. É estratégia mesmo de incidência. E organizações no mundo todo se valem dessas estratégias, porque a gente pode fazer isso. Por mais que o Estado diga não, a gente pode. Muitos dos movimentos que conseguimos até hoje foi por causa de jovens muito engajados que conseguiram pautar e se falar diferente e meter o pé na porta. Essa mudança de pensamento que a gente quer nos jovens todos. Tipo, reclamem, velho. Vocês podem reclamar, vocês podem fazer alguma coisa. E só vai. Nossas atitudes podem ajudar a transformar uma cultura inteira e mudar a forma como nos relacionamos com a natureza e o meio ambiente. Curtiu? Então compartilha! Tchau!